Quem acompanha aqui o canal sabe que nos últimos dias nós tivemos várias boas notícias aí, né? Vários anúncios de games e tudo mais. Gamescom bem interessante. Tivemos novidades aí sobre Delta Force. Ou seja, muita coisa boa, né? Então, infelizmente, nem tudo é alegria. E hoje eu venho trazer aqui uma notícia, digamos assim, não tão boa, beleza? Quem tá acompanhando aqui sabe que Stalker 2 está disponível pra ser jogado na Gamescom. E agora que as pessoas jogaram, testaram, deram as suas opiniões e tudo mais, a gente pode também opinar sobre essas opiniões. Então, vamos lá. Ok. Beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth. E hoje é dia de falar aqui sobre Stalker 2. Como eu disse, o jogo tem uma versão demo aí disponível na Gamescom pra o pessoal jogar e tal. Muitas pessoas jogaram. Todos trazendo aí as suas opiniões, comentando a respeito nos fóruns, nos grupos. E eu já adianto a vocês que essas impressões, elas não são lá muito boas. Vamos lá falar sobre isso. Mas antes, como sempre, se inscreve aí pra não perder os próximos conteúdos. Porque esse canal aqui é focado exatamente nesse estilo de jogo, beleza? Então, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder absolutamente nada. Então, senhores, finalmente, né? Finalmente aí os fãs puderam ter acesso ao Stalker 2, jogar, testar e tal. Olha aí o Phil Spencer jogando o Stalker 2 na Gamescom. Ele tá lá, alegre, sorridente e tal. Só que a impressão das outras pessoas que jogaram não foi tão boa assim. E aí, as reclamações, pelo menos as principais, elas são em relação a um downgrade, que realmente rolou um downgrade brutal. E em relação também à performance do jogo. Tudo isso a gente pode ver no novo trailer, inclusive, que foi o que gerou aí toda a polêmica. Daqui a pouco a gente dá uma olhada neles, dá uma olhada nessas polêmicas aí, ok? Mas antes, é importante eu dar uma contextualizada aqui. Porque o fato é que Stalker 2, ele vem sim enfrentando aí grandes problemas. Pra quem não lembra, esse jogo, ele foi anunciado em 2018. Presta atenção. 2018, com previsão de lançamento pra 2021. E aí é que começa a saga de Stalker 2. Porque ele foi adiado pra 2022, pra metade de 2022, no caso. E aí, quando chegou essa época, ele foi adiado mais uma vez, só que pro final de 2022. Ou seja, em 2022 ele foi adiado duas vezes. Quando chegou no final de 2022, eles adiaram pra 2023. E aí, agora chega 2023, e o que é que eles fazem? Adiam pra 2024. Pois é. Então, vamos prestar atenção nisso aqui. A gente tem um jogo com 5 anos de desenvolvimento. Quer dizer, no caso, em 2024, vai fazer 6 anos, né? E aí, a gente tem esse jogo com 6 anos de desenvolvimento e com 4 adiamentos. E aí, como vocês já devem ter escutado por aí, né? O principal argumento dos desenvolvedores é a guerra da Ucrânia, né? Já que os desenvolvedores, eles são ucranianos. Embora eles não estejam mais na Ucrânia, tudo certo. Só que a principal desculpa, entre aspas, é essa. Não seria exatamente uma desculpa. A gente sabe que é realmente um grande problema. Só que tem um porém nessa história. Uma coisa que eu não vejo ninguém comentando. Quando a guerra estourou lá, em 2022, esse jogo já tinha sido adiado duas vezes. Ou seja, tá muito claro que a guerra atrapalhou, sim, o desenvolvimento do jogo. Só que os problemas, eles já existiam naquela época. A guerra só fez aumentar esses problemas. Vamos dar uma olhada aqui no trailer, né? O polêmico trailer do jogo. E aí, eu já posso dizer a vocês que sim, o jogo teve um downgrade absurdo, como eu já falei. Aqui no início, não dá pra perceber tanto assim, né? Mas quando aparecem os trechos de gameplay, aí dá pra ter uma real noção do quanto mudou. Olha aí, a iluminação, ela tá bem mais chapada do que aparecia nos trailers anteriores. Ela não tem muita profundidade, sabe? As texturas estão meio esquisitas também. Olha esse trecho aqui com o cachorro. Cara, tá tenso, né? Realmente, as texturas estão bem esquisitas. Aí vocês vão dizer, ah, mas gráfico não é tudo, né? O jogo, ele pode ter um gráfico ultrapassado e ser um bom jogo mesmo assim. Eu concordo, né? Inclusive, eu jogo vários jogos que têm gráficos considerados ultrapassados sem problema nenhum. Inclusive, tô jogando agora a franquia Metro. Tô adorando. Tem, sim, gráficos, digamos assim, ultrapassados, né? Gráfico realmente não é uma prioridade pra mim. O problema é que não foi isso aqui que eles prometeram. Esse é o grande problema. Tá entendendo? Olha isso aqui. Meu Deus do céu. E outra coisa, viu? A performance tá bem esquisita também, né? Tem queda de frame e tal. Enfim, não tem como negar que realmente mudou bastante isso aqui, né? Tá nem de longe parecido com o que eles tinham mostrado nos trailers anteriores. Então, assim, que eles estão com problema, né? No desenvolvimento, acho que ninguém tem dúvida mais. O problema é que eles estão colocando toda a culpa na guerra. E, na verdade, o que eu acho que tá acontecendo, o real problema, é que eles não estão conseguindo performar com o desenvolvimento desse jogo. Eu não sei se eles estão tendo problemas com a Unreal Engine, se eles, por não ter experiência na Engine, eles não estão conseguindo trabalhar direito nela. Não sei, de repente eles podem ter tentado reutilizar linhas de código e deu ruim. Não sei se em algum momento eles tiveram que reiniciar o projeto porque não foi aprovado. Não sei, não tem como saber. Mas alguma coisa muito ruim tá acontecendo com o desenvolvimento desse jogo. Tá entendendo onde eu quero chegar? Eu digo assim, lógico que a guerra atrapalhou bastante. Afinal de contas, é uma guerra, né? Lógico que iria atrapalhar tudo. Inclusive, até teve um membro da equipe que morreu em combate. Aí vocês devem lembrar, eu cheguei a comentar aqui no canal. Só que a questão principal, o problema de Stalker 2, ao meu ver, ele é técnico. Esse é o maior jogo que a GSC Game World já trabalhou. Um projeto bem ambicioso, bem grande mesmo. Feito numa nova Engine. E parece que eles estão meio que sofrendo pra poder deixar o jogo jogável. Digamos assim, sabe? Eles tiveram uma ideia muito boa, porém eles não estão conseguindo colocar direito isso pra programação. Pra poder entregar as pessoas. O que eu acho que tá acontecendo é mais ou menos isso. E aí eles estão usando essa desculpa, entre aspas, da guerra. Eles estão se utilizando disso pra poder ter aí um álibi, né? Pra as pessoas não ficarem tão em cima deles, assim, cobrando tanto. Inclusive, existe um movimento, entre aspas, aí, de várias pessoas apoiando esse jogo. Apoiando os caras únicos e exclusivamente por causa da guerra e tal. Ou seja, as pessoas estão ignorando totalmente o fato do jogo estar sendo desenvolvido de uma forma, digamos, estranha. Pra dizer o mínimo. O jogo tá sofrendo com esses downgrades aí e tudo mais. Porque, vamos combinar. Quando você faz um trailer de divulgação, um trailer como esse, você pega o que você tem de melhor no seu jogo, não é verdade? Ou no seu jogo, ou no seu filme, enfim. E aí, se os caras, eles estão mostrando isso aqui, isso aqui é o que eles têm de melhor. Cara, é pra preocupar, sinceramente. Só deixando claro aqui que eu torço muito pra que os caras, eles consigam chegar a um bom resultado, ok? Eu também quero jogar muito esse jogo, ok? Só pra deixar claro aqui. Mas, sinceramente, se eles precisarem de mais tempo pra poder deixar o jogo aí jogável, né? Como ele deveria ser. Eu até prefiro que eles adiem aí por tempo indeterminado. Não precisa nem da data. Fala, ó, a gente vai adiar aí pra quando der. Quando ficar pronto, a gente lança. Do que simplesmente eles lançarem no estado atual que tá o jogo. Porque no estado atual, acho que a gente vai ter que ter umas máquinas da NASA pra poder rodar esse jogo aí. Comenta aí embaixo o que é que você tá achando desse jogo, né? Se você também tá no hype pra jogar aí. Eu tô no hype pra jogar. Quero jogar e tal. Tô aguardando. Mas, sinceramente, eu não quero que ele seja lançado dessa forma. Eu prefiro esperar. Vou jogando outras coisas aí e tal. Mas, sinceramente, eu não gostaria que ele fosse lançado todo cagado como, aparentemente, ele está. É isso. Comenta aí embaixo e vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima.